Boa noite a todos. Live Canta de Anópolis, grupo Nosso Som, para você que já nos assiste, Lei Aldir Blanck, Lei 14.017, o apoio do governo federal, do Ministério do Turismo, Secretaria de Meio Ambiente e Cultura de Dianópolis, Prefeitura de Dianópolis. O melhor da MPB, grupo Nosso Som, agora faz para você. O melhor da MPB, grupo Nosso Som, agora faz para você. Toda vez que o amor disser, vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Borde fundo, isso é que é viver. Cola o seu rosto no meu, vem dançar, Finga o seu nome no breu pra ficar, Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor disser, vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Você deve acreditar no que eu digo. Borde fundo, isso é que é viver. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, segue o nosso amor. Quem enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Oh, lua bonita no céu, olha o nosso amor. É isso aí, ao vivo agora, para todos vocês que nos assistem. É uma iniciativa do Governo Federal, Secretaria de Meio Ambiente e Cultura de Dianópolis, Prefeitura Municipal de Dianópolis, Ministério do Turismo. Grupo Nosso Som, Live Canta Dianópolis, e nós estamos apenas começando. Eu não sei viver sofrendo, deixa disso e vem me ver. Nós vamos acertar que ao vivo tem dessas coisas, não tem? Diz coração, o que é que eu vou fazer? Pra arrancar essa saudade do meu peito, pra acabar com esse sofrer. Diz coração, onde foi que eu errei? Será que amei, será que amei demais? Me diz, eu não sei. Ai, 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 ai. Ai, 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 esse amor não tem limites, sei que não, eu te quero do meu lado, e estar aqui comigo. Diz coração, o que é que eu vou fazer, pra arrancar essa saudade do meu peito, pra acabar com esse sofrer? Diz coração, onde foi que eu errei? Será que amei demais? Me diz, eu não sei. Ai, 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 vem matar essa saudade, amor. Vem, me leva pro teu mundo, meu, acabou. Ai, 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 esse amor não tem limites, sei que não, eu te quero do meu lado, e estar aqui comigo. Amém. 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 me tonteia, tira o sal do meu viver, teu amor pegou na veia, causa a dor, mas dá prazer. Eu quero de novo beber todo o meu, renascer com a veloz, gemer toda a dor, mas dá todo o gozo que somos nós. Eu quero de novo beber todo o meu, renascer com a veloz, gemer toda a dor, mas dá todo o gozo que somos nós. Eu não sei viver sofrendo, deixa disso e vem me ver, vamos tentar novamente amor, não existe eu sem você. Tua falta me tonteia, tira o sal do meu viver, teu amor pegou na veia, causa a dor, mas dá prazer. Eu quero de novo beber todo o meu, renascer com a veloz, gemer toda a dor, mas dá todo o gozo que somos nós. Eu quero de novo beber todo o meu, renascer com a veloz, gemer toda a dor, Eu quero de novo beber todo o meu, renascer com a veloz, gemer toda a dor, mas dá todo o gozo que somos nós. Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do peixe do mel, É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, meu cheiro me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer, não posso ser feliz assim, tem dó de mim, o que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do peixe do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, meu cheiro me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer, não posso ser feliz assim, tem dó de mim, o que eu posso fazer? Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer, não posso ser feliz assim, tem dó de mim. Quando senti seu amor, parece que a lua chorou, não há mais lugar pra guardar o balero do coração. São mais estrelas que o céu, palavras mais doce que o mel, esquece-se todos os versos que falam de solidão, que a vida virou paixão. Enlouquecidos amantes também são assim, as pedras mais duras são flores pra mim, amores perfeitos pra gente colher. Este balero sincero no meu coração, talvez seja só uma grande ilusão, mas eu quero dançar agarrado em você. E a vida virou paixão, nem é preciso sonhar. Porque é bom como está, como quem sai pro mar e não pensa em voltar, você é a razão desta minha loucura. Deixa o bolero sincero no meu coração, deixa o bolero tocar, quero mais é te amar, porque eu sei que pra mim este amor não tem fim. E pro meu coração, acabou-se a procura, minha vida virou paixão. Quando sentir seu amor, parece que a lua chorou, não há mais lugar pra guardar o balero do coração. São mais estrelas que céu, palavras mais doce que mel, esquecem-se todos os versos que falam de solidão, que a vida virou paixão. Enlouquecidos amantes, também são assim, as pedras mais duras, são flores pra mim, amores perfeitos pra gente colher. Este bolero sincero no meu coração, talvez seja só uma grande ilusão. Mas eu quero dançar, porque é bom como está, como quem sai pro mar e não pensa em voltar, você é a razão desta minha loucura. Deixa o bolero sincero no meu coração, deixa o bolero tocar, quero mais é te amar, porque eu sei que pra mim este amor não tem fim. E pro meu coração, acabou-se a procura, minha vida virou paixão. Esta canção é mais que mais que mais que uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor, romântica. Sem procurar a justa forma, sem procurar a justa forma, do que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo, te amo, eternamente te amo. Se a solidão se sente acompanhada. Por isso, às vezes, sei que necessito Teu colo Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele Vai despindo aos poucos Me abres o peito quando me acumulas De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado De amores Eu abro mão Do sol de cada dia Rezando o credo Que Tu me ensinaste De amores Olho Teu rosto Olho Teu rosto E digo à ventania Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Tudo se transformou Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz cantar Você que me faz cantar Você que me faz cantar Ainda bem Ainda bem Que ampara O que ampara O setor cultural Neste momento de pandemia Que nós estamos vivendo O apoio é do Governo Federal Ministério do Turismo Sematuque Secretaria de Meio Ambiente e Cultura Prefeitura Municipal de Dianópolis Grupo Nosso Som Daqui a pouquinho tem também Clayson e Kleiber Ao vivo Aqui pra vocês Todas as lives que nós temos Que vocês têm assistido aí No decorrer da semana Diz respeito à lei Altir Blanc A lei que apoia a cultura Neste momento de pandemia Simbora o nosso som Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita Ela é de paz Não há um porto seguro Um futuro também não há Mas faz toda a diferença Quando ela dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, ela é demais Dão nada a minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza que eu sinto, viveza e paz Por isso nunca desapareça, nunca te esqueça, que eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, ela é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, ela é demais Dona da minha cabeça, ela vem por um carnaval E toda paixão que começa, ela é bonita, ela é demais Não há um porto seguro, futuro também não há Mas faz toda a diferença, quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, ela é demais Eu digo e ela não acredita, ela é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, ela é demais Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, na força dessa beleza, que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, ela é demais Eu digo e ela não acredita, ela é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, ela é demais Eu digo e ela não acredita, ela é demais Lei Aldi Blanck 14.017 é o número da lei Ministério do Turismo, Governo Federal, Grupo Nosso Som, Live Canta Dianópolis, os artistas de Dianópolis se apresentando Lei Aldi Blanck é a lei que ampara o setor cultural, todo o segmento cultural, artesãos, músicos, capoeiristas, enfim Todos, todos que fazem parte do segmento cultural É a lei Aldi Blanck, o apoio da Prefeitura Municipal de Dianópolis, Governo Federal, Ministério do Turismo, Grupo Nosso Som, ao vivo aqui com vocês E obrigado a você que nos assiste aí de qualquer lugar Eu não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que isso é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Leve suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapo Eu não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que isso é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapo Ou numa casinha de sapo Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapo Ou numa casinha de sapo Meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo vou ter que viver Por aí, longe de você Longe dos seus carinhos E do seu olhar que me acompanha Já tem muito tempo Pensei em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva quer você Pra mim você é linda A dona do meu coração Que bate tanto quanto te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quanto te vê É a verdade que me faz viver Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo vou ter que viver Por aí, longe de você Longe dos seus carinhos E do seu olhar que me afastou de você Longe dos seus carinhos E do seu olhar que me acompanha Já tem muito tempo Que bate tanto quanto te vê É a verdade que me afastou de você É a verdade que me faz viver Por aí, longe dos seus carinhos Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto outro ri Tchurururururu Tchururururu 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 Mas, quem sobe sempre tem que procurar, pelo menos vim achar, razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Mas, quem sobe sempre tem que procurar, pelo menos vim achar, razão para viver. Vê na vida algum motivo pra sonhar E no sonho todo azul, azul da cor do mar E no sonho todo azul, azul da cor do mar Não, não chore mais Não, não chore mais Bem que eu me lembro da gente sentado ali Na grama do aterro sobre o sol Observando hipócritas Passados rondando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim, eu sei Pra nunca mais Faz recordações, retratos do mal em si Melhor é deixar pra trás Não, não chore mais Menina não chore assim Não, não chore mais Não, não chore mais Bem que eu me lembro da gente sentado ali Na grama do aterro sobre o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão E comer com você Os pés de manhã Os pés de manhã Os pés de manhã Pisar no chão Eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, 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 tudo vai dar pé Não, não chore mais Menina não chore assim Não, não chore mais No, não chore mais No, não chore mais No, não chore mais Lei Aldi Blanc 14.017 É o número da lei Que ampara o segmento cultural De todo o país E aqui em Jandalf Não é diferente Live Canta Dianópolis Grupo Nosso Som Sematuk Secretaria de Meio Ambiente E Cultura Prefeitura Municipal De Dianópolis Governo Federal Ministério do Turismo Lembrando a vocês Que daqui a pouquinho Para você que curte Aquele forrozão Que está em casa Aí curtindo a gente A Faça o Sofá Que já já tem Clayson e Cleide O melhor do forró Vai no cabeleireiro No esteticista Malha o dia inteiro Buguesinha Buguesinha, buguesinha, buguesinha Só o filé Buguesinha, buguesinha, buguesinha Buguesinha, buguesinha Buguesinha Tem o que quer Buguesinha, buguesinha, buguesinha Buguesinha, buguesinha Vai no cabeleireiro, no espeticista Vale o dia inteiro, pinta de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia Tá rolando grana, na maior gandaia Vai na balada, seu sapato destaca Junto com sua tripa, até de madrugada Jês! Buguesinha, 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 buguesinha Só o filé, buguesinha, 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 buguesinha Tem o que quer, buguesinha, 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 buguesinha No croissant, buguesinha, 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 buguesinha Suquinho de maçã, buguesinha, buguesinha, buguesinha Buguesinha, 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 buguesinha Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristeza eu vou viver E aquele adeus nem pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu pra minha história Chega a ter medo do futuro e da solidão Que minha porta bate E eu, para, para, para Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessas sombras Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu, para, 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 para Gostava tanto de você E eu, para, 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 para Gostava tanto de você E eu, para, 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 para Gostava tanto de você E eu, para, 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 para Você é algo assim É tudo pra mim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, você É mais do que sei É mais do que sei É mais que pensei É mais do que eu sonhava Baby, sou feliz Agora Não, não vai Embora Não Morrer de saudade Não, não vai Embora Vou morrer de saudade Não, não vai Embora Eu corro Fujo dessas sombras Em sonho Vejo esse passado E na parede Do meu quarto Ainda está O seu retrato Não quero ver Pra não lembrar Pensei até Em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento Em você E eu, para, 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 para Gostava tanto de você Para, 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 para Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Lei Aldir Blanc A lei que ampara A cultura nacional Ministério do Turismo Governo Federal Grupo Nosso Som Sematuque Secretaria de Meio Ambiente e Cultura Prefeitura Municipal De Dianópolis Pessoal, todos os projetos Apresentados aqui Na semana passada E nessa semana Foram projetos aprovados Aqui pela comissão Da prefeitura Que rege O estatuto aí Da lei Aldir Blanc Esses projetos Foram aprovados E os que foram selecionados Lógico, né Nós estamos Aqui hoje Daqui a pouquinho Tem Clayson e Kleiber Com o melhor do forró Para você Bora Vamos Me dê motivo Me dê motivo Para ir embora Estou vendo a hora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivo Vai ser agora Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora Que o homem chora A dor é forte E mais pra mim Me dê motivo Me dê motivo Me dê motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Te dei o mundo Você foi fundo Você foi fundo Quis me perder Quis me perder Sofrer Sofrer Pode que você Foi tudo A perder Não podia Me fazer O que fez E por mais Que você tente Negar Me dê um motivo Pode que eu Vou sair por aí E mostrar Que posso Ser bem feliz Encontrar Alguém Que me dá 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 sofrer, fui teu amigo, te dei o mundo, você foi fundo e me escondeu, agora é tarde, não tem mais jeito, o teu defeito, não tem perdão, eu vou a luta, que a vida é curta, não vale a pena, sou fervor, pode que você foi tudo a perder, não podia me fazer o que fez, e por mais que você tente negar, me dê motivo, pode que eu vou sair por aí, e mostrar que posso ser bem feliz, encontrar alguém que em cima me dá, me dá motivo, 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 tchu, 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 t espagodear? Lei Aldir Blanc é a lei que ampara a cultura neste momento de pandemia que nós estamos vivendo. Sematuque, Secretaria de Meio Ambiente e Cultura de Dianópolis, Prefeitura Municipal de Dianópolis, Grupo Nosso Som Live, Canta Dianópolis, daqui a pouquinho tem Clayson e Cleve. Vamos recordar. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade, meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão, mas a gente aprende, a vida é uma escola, não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia, quero me prender todo em você, você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia, quero me prender todo em você, você é tudo que eu queria. O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe e lembro de você? Não sei se fico aqui ou mudou de cidade, sinceramente, amor, não sei o que fazer. Eu andei errado, eu pisei na bola, achei que era melhor cantar outra canção, mas a gente aprende, a vida é uma escola, eu trocai verdade pelo seu perdão. Quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia, quero me prender todo em você, você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia, quero me prender todo em você, você é tudo que eu queria. Como é que uma coisa se machuca o tempo, e toma conta de todo você? É uma saudade imensa que parte o meu coração, é a dor mais fruta que a pessoa pode ter, é o vírus que se pega, sou muito fantasia. Um simples toque de olhar, me sinto tão carente em consequência dessa dor, que não tem dia e nem hora pra chegar. Aí eu me acabo num copo de cerveja, e nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado, vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão. Meu Deus, não, eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Toma conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, Já estou ficando louco, Só por causa de você. Isso chama amor, Toma conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, Já estou ficando louco, Só por causa de você. Só por causa de você. Tira a calça, desbota o fio dental, Morena, você é tão sensual. Tira a calçadinha, esbota o fio dental, Morena, você é tão sensual. Na areia, nosso amor, No rádio, nosso som, Em magia, nossa cor, Nossa cor marrom, Marrom bombom, Marrom bombom, 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 Você fez e tudo, Tá dar certo, Fica comigo, Com você por perto, Tudo é tão bonito, Fica comigo, Na beira da praia, De frente pro mar, Fica comigo, Menino, é gostoso demais, Te amar, Eu te preciso, Tira a calça, desbota o fio dental, Morena, você é tão sensual. Tira a calça, desbota o fio dental, Morena, você é tão sensual. Na aranha é o nosso amor, No rádio o nosso som, Tem magia a nossa cor, Nossa cor marrom, Marrom bombom, Marrom bombom, Nossa cor marrom, Marrom bombom, Marrom bombom, Nossa cor marrom, Marrom bombom, Marrom bombom, Marrom, nossa cor marrom, marrom bombom, marrom bombom, nossa cor marrom. Lei Aldir Blanc é a lei 14.017 que ampara a cultura neste momento de pandemia. Grupo Nosso Som, daqui a pouquinho tem Clayson e Kleber, já agradecendo a você que nos assiste aí em vários cantos da cidade. Legenda Adriana Zanotto Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada, perdi você pra te perder Eu levei muito tempo pra me apaixonar Um minuto só, perdi você Conhece alguém que joga fora um diamante? Loucura, né? Mas eu choquei Quem já trocou um grande amor por um instante? Morri assim, né? Corri assim, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não tem mais conversa Agora dorme com essa Eu levei muito tempo pra me apaixonar Eu levei muito tempo pra me apaixonar E um minuto só E um minuto só, perdi você Conhece alguém que joga fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Morri assim, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Leão de Blanc Leão de Blanc Eles vão passar por isso daqui a pouco Então assim, normal Ao vivo tem dessas coisas A gente erra a letra As vezes a gente entra no tom errado Mas eu com mais de 20 anos de palco Eu confesso que para começar aqui eu tremi nas bases Normal, né? Todo mundo aqui já acostumado a tocar São músicas do nosso repertório comum Mas esse nervosismo, ele é comum, né? Eu acho que até um dos artistas de renome por aí Eles têm esse nervosismo também É comum do artista Então a gente vai levando, tá bom? Leão de Blanc A lei que ampara a nossa cultura Sematuc É a Secretaria Municipal de Ambiente e Cultura E desde já O nosso apoio também vem do Governo Federal Vem também do Ministério do Turismo E da Prefeitura Municipal de Dianópolis Grupo Nosso Som Simbora Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra picar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Por isso Deus me livre Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Te penso Deus me livre de encarar você de novo Te amo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra picar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso Deus me livre Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo Valeu Estamos finalizando já, né? Vamos para as nossas últimas músicas Ah tá, ainda tem tempo ainda, né? Porque a Gisa tá tão negosa que tá querendo fugir da raia, né? Já já tem Clayson Kleber pra vocês, tá bom? É, live Canta Dianópolis Grupo Nosso Som Ao vivo aqui com vocês Em Esta live Maravilhosa Que está fazendo o melhor Da MPB Pra você que curte As nossas músicas As saudades das músicas antigas aí Estão matando a saudade aí Através desta live Hoje Nosso agradecimento a você Que nos assiste Neste momento O apoio da Prefeitura Municipal de Dianópolis E da SEMATUC Secretaria de Meio Ambiente Turismo e Cultura E Ministério do Turismo Simbora? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E água fresca Por vez tanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha E se a ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar, não, não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar, não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar No deserto E atravessei Ninguém me viu passar Estranha e sol Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo e estar O tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Tão perto de chegar Onde você não está O silêncio Uma catedral O tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão É de evitar Te encontro em fim Meu coração É secular Sonha, deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Vou dar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo e sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está Onde você não está E agora O que eu vou fazer Se os seus lábios ainda estão molhando os lábios meus As lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se o seu cheiro ainda está no meu travesseiro O seu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora o que eu vou fazer Se os seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te perder Se o teu corpo ainda guarda o meu prazer Se o teu corpo ainda guarda o meu prazer Espero que o teu corpo ainda está no meu peito Espero que o teu corpo ainda está no meu peito Espero que o tempo voe De novo Lei Aldir Blanco é a lei que ampara a cultura neste momento de pandemia Governo Federal Secretaria de Cultura e Meio Ambiente Prefeitura Municipal de Dianópolis Ministério do Turismo Já já tem Cleiber e Cleishon Com forrozão pra você curtir E nosso som continua por aqui Com mais músicas pra vocês A B.O. Ah, não te quero mais Ah, não te quero mais Ah, lá, 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 lá Eu lembro da moça do que tá na praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul é lá, 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 lá Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul Labelle Bejou Labelle Bejou Labelle Bejou era a força mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues Mas Beli Bejou, Azul viajava Seus olhos azuis como a tarde na parte de um domingo azul Labelle Bejou Labelle Bejou Vamos finalizando então, vamos fazer as nossas saideiras aqui agora. Vamos recordar um pouquinho do forró das antigas Pra você que curte bons tempos, né? Eita, mastro escolete Simbora? Eita, mastro escolete 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 Oh, mano, eu deixo eu vir Oh, mano, eu vou só Oh, mano, eu deixo eu vir Oh, mano, eu não vou só Vem pra cá do Caicó, vim pra cá do Caicó Vim pra cá do Caicó, vim pra cá do Caicó Vem pra cá do Caicó Se inscreva no canal Escorro com o suor do meio-dia Contagiando a melodia Eu deixo saciar Com o gole da cachaça Faz a sede, mas não passa Por jejum a jejumar O sol Esquenta minha cabeça Vixe Maria, não esqueça Não vem de esquentar Com seus beijos, minha vida O seu beijo da comida E o sobrou do jantar João, a capocinha, farinha O querosene da cozinha No feijão Pai, traz o vestido de chita Eu quero ficar bonita Bonita que nem o Matheus Minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado Não fui eu Eu quero ficar bonita Eu quero ficar bonita Sou cowboy, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Faço tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pro forró vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Levo Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vai seguindo a minha estrada Sou cowboy, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Faço tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pro forró vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Pra dançar meu forró A bonita Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas sofro calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem De vez é bobagem Bonita é o amor Viva sonhar com você Eu quero ser feliz Estar ao seu lado Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado Apaixonado Tomou coragem Para a palavra E por aqui nós vamos nos despedindo Vou para o nosso som No violão Luciano No baixo Saulo No teclado Índrio Na percussão Vitinho Geisa Cardoso No vocal Obrigado a você Que nos acompanhou Até agora Valeu 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 Obrigada Obrigada Lei Aldir Blanc 14.017 É o número da lei É a lei que apoia A cultura Neste momento De pandemia Obrigada Obrigada Já já tem Clayson e Cleber Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai no cabeleireiro Tô esteticista, vale o dia inteiro, pinta de artista Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte vai zoar na pista Vida de semana, na casa de praia, tá rolando grana, na maior gandaia Vai na balada, seu sapato destaca, junto com sua tripa, até de madrugada Bouguesinha, 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 só o filé Bouguesinha, 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 tem o que quer Bouguesinha, 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 no croissant Bouguesinha, 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 suquinho de maçã Bouguesinha, 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 bouguesinha Bouguesinha, 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 bouguesinha Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver aquele adeus Nem pude dar, você marcou a minha vida Viveu, morreu pra minha história Chega a ter medo do futuro e da solidão Que minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessas sombras Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Parapapabá Parapapabá Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, você é mais do que sei É mais que pensei, é mais que eu sonhava Baby, sou feliz Agora não, não vai embora não Morrer de saudade, não, não vai embora Vou morrer de saudade, não, não vai embora Eu corro e fujo dessas sombras Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Lei Aldir Blanc, a lei que ampara a cultura nacional Ministério do Turismo, Governo Federal Grupo Nosso Som, Sematuque, Secretaria de Meio Ambiente e Cultura Prefeitura Municipal de Dianópolis Nessa semana Foram projetos aprovados Aqui pela comissão da prefeitura Que rege No estatuto aí da lei Aldir Blanc Esses projetos foram aprovados E os que foram selecionados Nós estamos aqui hoje Daqui a pouquinho tem Clayson e Cleide com o melhor do forró Pra você Bora E som dois, beleza E som Me dê motivo Pra ir embora Estou vendo a hora Minha amiga sorrita De te perder Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Estou indo embora De onde venho Não pra onde vou Estou indo embora De onde venho De onde venho Não importa Ficar comigo Pois já passou Melhor assim O que importa É saber Pra onde vou De onde venho Não para onde vou Beleza, Dianópolis Boa noite a todos Clebe Cleisso Canta ao vivo, live Canta Dianópolis Lei Aldeblanque Beleza, secretaria Especial Da cultura e turismo Beleza Vamos começar com a Melhor da Seresta Beleza, mais tarde um forrozinho Ao vivo, se mora sim Reação para os calações apaixonados Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde veio Não é pra onde vou De onde veio Não importa Traz o que é seu Traz o que é seu Vem morar comigo Mas dá pra nós dois Mas dá pra nós dois Senhorita Vem morar comigo 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 Doce mega senhorita Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Há tempo Há tempo, muito tempo Que eu estou longe de casa E nessa cia cheia de distâncias O meu blusão de coro se estragou Sentado Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Venho falar Da mulher companheira Que sabe lá no trópico A vida esteja em rio O cara que transava à noite No danúvel azul Me diz que faz sol Na América do Sul As nossas irmãs nos esperam Do coração do Brasil Diz Minha rede branca Meu cachorrijeiro Senta o olho composto E me vindo em sujeiro É o fim do tempo Como saudades Como charme brasileiro De alguém sozinho acismar Gente da minha rua Quando eu amei distante Quando eu desapareci Ela arrumou o amante Minha nova e só linda E não sou estudante Pra vida que eu quero dar E é sucesso Até parece que foi ontem A minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade A minha fala nordestina Quer esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor de uma das praças Cheia de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Minha rede branca Meu cachorrijeiro Senta o olho composto Simbora sim E um alô especial A galera não está nos ouvindo Viu? Por causa Aquele abraço A gente não pode falar o nome Da galera Viu? Mas dante já Cleve e Crace Manda um forte abraço Simbora sim Ela rompou o amante Minha nova E só linda E lançou o estudante Pra vida que eu quero dar Beleza Lei Aldeblanc A lei que apoia Os artistas Beleza sim Simbora mais um Apaixonado E mais E a galera aí Canta junto com a gente Quem tá em casa Viu? Siga O seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama Ou te dormir Não precisa ser atriz Dessa maneira Faz-me Desse meu peito E joga fora o coração Não vou pintar Contando achar explicação Pra quem tem outro Me deu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Te brindar o meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara Cheio de paixão Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara Cheio de paixão E aí Prêmio de amarecim Ao vivo Lua e rincanta De Anópolis Se liga O seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama Ou te dormir Não precisa ser atriz Dessa maneira Rasga Esse meu peito E joga fora o coração Não vou ficar Pra não achar explicação Pra quem te curte Como me deu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara Cheio de paixão E aí Tem um monte de amarecim E daqui a pouquinho Tem o melhor do forró Viu? Beleza? Fique em casa E canta com a gente Clay B. Clay Fazendo o melhor da seresta Segura assim E aí Tem um monte de amarecim ao vivo Gosto quando a sua mão Vem passear no meu corpo Atevida minha sanha Minha tiça, minha ranha Me deixando quase louco Posso voar no seu olhar E a te ver dentro do meu Me ocupa lá de lá No segundo ela relata Que meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Seu puro mel Eu guardei para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Com alto astral Que te chamarão Vem que apaga Qualquer mal E aí Paixão Seu anacinha vai recordar Gosto quando a sua mão Vem passear no meu corpo Atevida minha sanha Atevida minha sanha O que você faz O que você faz Você faz de um jeito assim Qualquer mal Clube e Clube e Clube e Clube e Clube e Clube e Clube estão fazendo Tu tens a criatura mais linda Que a minha boca Que a minha boca Que a minha boca Que a minha boca fechou Que a minha boca Adoro o meu gosto divino Que pela mão do destino A mim tu vieses Tenho ciúme do sol Do luar e do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Da roupa Que tu vestes Semana sim Lei Aldeblanc A lei que apoia Os artistas E diz assim Tu és a criatura mais linda Que meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca fechou São meus esses lábios Os seus lábios Que meus desejos mataram São minhas suas mãos Essas mãos Que as minhas mãos já tocarão Sou louco por ti Eu sou louco por ti Te amo em segredos Adoro o seu corpo divino Que pela mão do destino A mim tu vieses Tenho ciúme do sol Tenho ciúme do sol Do luar e do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Da roupa Que tu vestes Trimor ciúme do sol Treimor de amizocinho Beleza Mais uma vez a gente agradece Beleza O governo federal Dianópolis Tocantins É Secretaria da Cultura Beleza E Turismo Valeu E daqui a pouquinho Tem o melhor do forró Pra vocês Fiquem em casa E canta junto com a gente Beleza Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo Que flores Me declamam Seu nome Porque os dedos Me traem Desculpe o telefone É Minha cara Eu mudei Minha cara Diz Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença Não estará Seu amor É tudo Tudo Aqueles momentos Até hoje Esperei Você Aqueles malditos momentos Até hoje Sou você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu Esse medo terrível Te amar Outra vez Outra vez É meu Seu amor Seu amor Vem O que eu terei Encontrar E sorrindo Uma boa Mas acompanhamos Que a vida Nos faz Tão pequenos Nos preparamos Pra moer E choramos Com menos É Minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento O sentimento Não para A doença Não sara Seu amor É tudo Tudo Aqueles momentos Até hoje Esperei Você Aqueles malditos momentos Até hoje Sou você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar Outra vez É meu Beleza, galera aí Obrigado pelo apoio Viu? E essa Daí Begindo o pai Tá falando aí O nome das pessoas Mais um abraço Tudo do coração E E O que eu De mais assim Gente de amor Procurei o médio Na vida noturna Como toda noite Em uma boate E na zona sul A todo amor E com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se autorecendo No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se furando E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Eu bebi demais Eu bebi demais Seresta Doite de amor Procurei remédio Na vida noturna Como toda noite Você integrando Antes da vida noturna Se furando E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Eu me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Sim, vamos assim Me lembrar sequer Você me pede na carga Que eu desapareça Que eu desapareça Que nunca mais te procuro Eu sempre esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer bobagem é tempo perdido Ainda ontem Chorei O dia inteiro O dia inteiro Ainda ontem Chorei Chorei de saudades Chorei de saudades E lendo a carta Beleza Beleza A galera que tá nos ouvindo Desculpa aí Algumas falhas Beleza Muito tempo a gente Parado por causa da epidemia Beleza Simbora sucesso sim Ao vivo Ei Pensei no bom Fica em casa e canta com a gente Play me play Fazendo aí O melhor da serença Você terminou com ele Tá chorando É água com açúcar O meu amor E se eu disser que a água Acabou E açúcar que eu tenho É o meu amor Que coincidência Você sozinha tão só Por que que a gente não se afaste Um no outro e dá o nó Eu sei que você não vai desistir Eu tenho uma opção melhor Antes de desistir E no amor Diz Antes de desistir E do amor E a galera em casa O meu por favor Se não se afastou Se não você vai embora Joga fora E diz que não deu Não deu Diz Mas antes de desistir Mas antes de desistir Prova Um beijo meu Se não se afastou E quem sabe Brincando junto com a gente Você terminou com ele Tá chorando É água com açúcar O meu amor E se eu disser que a água acabou E açúcar que eu tenho É o meu amor Que coincidência eu Sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá o nó E eu sei que você não vai desistir Mas tem uma opção melhor Hoje de desistir E no amor E dá o meu por favor Se não se afastou Se não você vai embora Joga fora E diz que não deu Mas antes de desistir Mas antes de desistir Prova Um beijo meu Diz que não deu Diz que não deu Não deu Não deu Não deu Mas antes de desistir Prova Desilusão Desilusão Boa decepção Boa decepção Tudo perde a cor Abre o sol Perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo ou morrido Não quero mais amar Vou sumir daqui Eu tô mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Se eu vou com a solidão Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo ou morrido Não quero mais amar Vou sumir daqui Eu vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão Boa decepção Coração pastido Lágrima que cai Uma dor que não sai Passar o ferido Você vai sumir Do mundo de dor Vem tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor O sol Perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Não quero mais voltar Tá doendo ou morrido Não quero mais amar Vou sumir daqui Eu tô mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Mas eu vou com a solidão Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo ou morrido Não quero mais amar Vou sumir daqui Eu tô mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Entre motivos assim Coração é pra galera Recordar Clem e Cleiton fazendo O melhor da seresta Ao vivo Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão Diz A besteira que eu fiz Foi deixar você mulher A meu lado só resta A solidão Como eu fui magovar O meu grande amor Como eu pude esconder O amor que me deu Vatibana diz assim Vatibana Arca menor Errar é o humano Foi eu quem errei Foi feito pra quem sabe amar Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar E vou voltar pra tudo O que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Vatibana 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 O que é que cê tá esperando E já pensou O ar condicionado 15 agençoando Tá bebendo um volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando A vida sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, três minutos que eu não te vejo Com o relógio eu marco as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu te dei A saudade, a púpula, coisas que já lhe sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar Já pensou O ar condicionado 15 agençoando Tá bebendo um volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O ar condicionado 15 agençoando Tá bebendo um volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando A vida sem você parece um ano E aí, trem bondinho mais assim Beleza, vamos fazer um forrozinho aqui pra galera Fica em casa e canta junto com a gente, beleza? Cleibe e Cleiço ao vivo E aí, penseiro bom! Fica em casa e canta junto com a gente, beleza? E aí, trem bondinho mais alto e a gente se amando E aí, trem bondinho mais alto e a gente se amando E aí, trem bondinho mais alto e a gente se amando E aí, trem bondinho mais alto e a gente se amando Que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segui a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Temos demais É, play, 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 sol, vivo, é show! Segui a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Por favor, bota o chão Diz Fica juntos e contigo Eu me amarro O teu cheiro, o teu sabor Me atraí Só não é bom quando você diz Que vai embora Fica amor Por favor, bota o chão Fica juntos e contigo Eu me amarro O teu cheiro, o teu sabor Me atraí Só não é bom quando você diz Que vai embora Pois vem bailar Vem dançar, salte o corpo É bom demais Você comigo, amor em mim Te pegar, te arrochar Te encher de beijos Só não é bom quando você diz Que vai embora Vem bailar Vem dançar, salte o corpo É bom demais Você comigo, amor em mim Te pegar, te arrochar Te encher de beijos Só não é bom quando você diz Que vai embora Eu me amarro Se vai arrochando assim Alguém vou Todo o vencedor bom Cleiço e Cleibin tocando O melhor do forró Eu me amarro E que amor, por favor, diz Fica juntos e contigo Eu me amarro Só não é bom quando você diz Que vai embora Fica juntos e contigo Eu me amarro O teu cheiro, o sabor Me atrair Me atrair Só não é bom quando você diz Que vai embora Vem bailar Vem dançar, salte o corpo É bom demais Você comigo, amor em mim Te pegar, te arrochar Te encher de beijos Só não é bom quando você diz Que vai embora Quando você sobe assim Queria não pensar que vai mudar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Mas existe tudo isso é de verdade Só nós falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Queria eu te olhar nos olhos Sem chorar de si Adeus, Senhor Quando você chega perto Os olhos e palavras Não são mais ou menos Diz Preciso dizer Que preciso Sente verdade No que você diz Ou faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sente verdade No que você diz Ou faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Simbora sim E que essa vida é só vivo Quando você some assim Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudades Preciso te olhar Preciso te olhar nos olhos Não sei se tudo isso é de verdade 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 Já tentei, mas não posso Pois eu vi, um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando Me dou de ficar só em apagando E eu me desespero Com gosto, tenho vontade De ir pra bem longe, pra nunca mais viver Oh, minha amada Por que brigamos? Não posso mais viver Assim, sempre chorando Oh, minha paz Eu estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto E o dia mudando Simbora, matou meu coração O tempo todo já que tome sua mão Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no perigo da desilusão Antes Você foi na minha vida É a pior Você foi na minha vida É a pior 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 Mas que eu sou o homem que te adora E você a toda hora Tem vontade de me vir E que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Se for de Anópolis Volta amor, volta amor, volta amor 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 E um forte abraço Essa galera que tá nos ouvindo Rio de casa Aquele forte abraço aí De Cleve e Cleve Cê bora sim ao Rio Diga por que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu não sou E você a toda hora Tem vontade de me ver Fala que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Beleza galera, quem tá nos ouvindo aí, viu? Vai desculpando aí algumas falhas da gente aí, beleza? Beleza galera, vou tomar uma aqui, uma águinha aqui, viu? Beleza? Beleza galera, vamos lá. Se bora rachar ao vivo, olha o sucesso, e dança, e dança, e dança. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu. Ela me respondeu, quero nessa forró beijando. Hoje eu mato meu desejo, e também mato o desejo dela, diz. Foi a noite toda assim, ela gruda em mim, o forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto, é a melhor coisa do mundo eu garanto, é a melhor coisa do mundo eu garanto, foi a noite toda assim, ela gruda em mim, o forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto, é 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 a melhor coisa do mundo eu garanto, foi a noite toda assim, ela gruda em mim, o forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo, eu garanto É pra nossa corra beijando, sim, bora sim Olha o sucesso Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar corra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar corra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim, eu forro pra ser bando é que sem raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É pra nossa corra beijando Foi a noite toda assim Ela grudava em mim, eu forro pra ser bando é que sem raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É pra nossa corra beijando Ao vivo Solitão tá me gostando pra me parar Eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá ficando claro E dormir sem você aqui não dá Vou dar um rolê pra te ter de volta Que é na mesa e canto mais, mais Uma de mim não sai, mais, mais É uma pra frente e dois pra trás E kilometres abrindo na saz Solitão meu pêpo Ou então meu pêpo Easia Eita Mas do meu amor sempre filho sem cercecinho Solidão tá me custando caro E parado, eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá ficando claro E dormir sem você é que não dá Vou dar um rolê pra te derivar Tá cada vez ficando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É uma pra frente e dois pra trás, diz Nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta, diz Oito é o meu pé, boneca, volta pro seu dedo Oito é o meu pé, oito é o meu pé Eu sou que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um laço e uma distração O meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Estou sentindo falta da cama amarrotada Rouba pela casa, cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada, sentiu que tava errada Tá desesperada Bebe, vem me procurar E ela bebe, vem me procurar Vem me procurar E ela bebe, vem me procurar Vem me procurar E ela bebe, vem me procurar Diz Eu sou que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um laço e uma distração O meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Estou sentindo falta da cama amarrotada Rouba pela casa Rouba pela casa, cheiro de amor no ar Tem cheiro de amor no ar Saiu na madrugada, sentiu que tava errada Tá desesperada E ela bebe, vem me procurar E ela bebe, vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar Simbora, 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 sim Oi, sucesso Ei, trempos demais Ei, 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 ei De olhar no seu estaco e sentir saudades Quero curtida e vontade de te ver Te beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um louco e dormir com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda recados outra vez Se não recairei Eu já te superei Mas não manda recados outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda recados outra vez Se não recairei E agora eu te superei Vamos rachando assim Se não caído ao governo de você E aí, e aí, e aí, e aí De olhar no seu estaco e sentir saudades Quero contida e vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem louco prazer Vamos logo, logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda recados outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda recados outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda recados outra vez Se não recairei Beleza, Cleio e Cleio fazendo aí O melhor da seresta do forró E mais uma vez a gente agradece Todos que estão aí nos ouvindo Nos assistindo Beleza? Obrigado aí pelo apoio Dói, dói, dói O amor faz sorrir O amor faz chorar Dói, dói, dói O amor faz sorrir O amor faz chorar O tempo que eu tinha Dinheiro, tinha meus companheiros Tinha tudo a meu lado Hoje o dinheiro acabou Meus amigos me deixou Meus amigos me deixou Eu vivo triste a chorar Meus amigos me deixou O tempo que eu tinha Dinheiro, tinha meus companheiros Tinha tudo a meu lado Hoje o dinheiro acabou Meus amigos me deixou Eu vivo triste a chorar Eu vivo triste a chorar Hoje o dinheiro acabou Hoje o dinheiro acabou Meus amigos me deixou Meus amigos me deixou Eu vivo triste a chorar O tempo que eu tinha Dinheiro, tinha meus companheiros Tinha tudo a meu lado Hoje o dinheiro acabou Meus amigos me deixou Meus amigos me deixou Eu vivo triste a chorar Segura aí Ao vivo E a galera que tá Vão dançando aí Ao vivo assim Clem e Clem Eu vou te contar o caso Eu quebrei o chão E matei a flor Eu vou te contar o caso Eu quebrei o chão E matei a flor Que maldade Que maldade Você tem que saber O chão de pau Trazia saudades Que maldade Que maldade Você tem que saber O chão de pau Trazia saudades Que maldade Que maldade Você tem que saber O chão de pau Trazia saudades Vamos no chão de pau Vamos no chão Para ouvir você Vamos no chão Vamos no chão Cadê o chão? Cadê o chão? Cadê o chão? Eu vou te contar o vaso, eu quebrei o jarro e matei a flor Eu vou te contar o vaso, eu quebrei o jarro e matei a flor Que maldade, que maldade Você bem sabia que o jarro de pau trazia saudades Que maldade, que maldade Você bem sabia que o jarro de pau trazia saudades Mas que maldade, que maldade Você bem sabia que o jarro de pau trazia saudades E vai desculpando aí alguns erros aí, viu? Ao vivo é diferente, beleza? A gente erra mesmo E vai desculpando aí alguns erros aí, viu? Ao vivo é diferente, beleza? Ao vivo é diferente, beleza? Ao vivo é diferente, beleza? A brilhar novamente no sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secarão para sempre Sua presença manda a saudade embora, não sinto mais essa saudade louca E tudo de amor tá quase morrendo E o tempo é alto, a vida me trazendo A inspiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor Esperança perdida E por amor E por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor Sem amor Sem amor Só o amor E por amor Só o amor Só o amor Só o amor E por amor E por amor O sol O sol O sol O sol O sol Será O sol 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 E por amor O sol Se o amor Então O sol A vida me trazendo com inspiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor, esperança perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor, esperança perdida Por amor escrevi essa canção Hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Se alguém me liga, eu não vou atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Invente uma história, fale umas mentiras Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo Meu carro quebrou Meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Invente uma história, fale umas mentiras Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo Meu carro quebrou Fala que eu estou de fogo E forrasão baixando assim Sim, bora na balança Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Eu estou morrendo de saudade Esperendo te ver Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Invente uma história, fale umas mentiras Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo Meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que num hotel eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Invente uma história, fale umas mentiras Fala que num hotel eu vou pousar Por lá em casa Fernanda, vida Aí A minha história, mãe Tá bom Fala 号 Liga lá em casa Neste Almeida Adão Liga lá O tempo vai, o tempo vem A vida passa e eu sem ninguém Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra mim fazer sorrir E nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra mim fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal, eu sempre falo Que tá tudo bem, mas eu sempre falo Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra mim fazer sorrir Então cadê você? Que não voltou pra mim fazer sorrir Mas é normal, é ao vivo Beleza? E vamos terminando por aqui Nenhuma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu não sei, eu preciso só saber Por quantas vezes eu falei Por quantas vezes eu falei Meu grande amor Meu grande amor Ah Fala pra mim qual a razão Dessa grande solidão Dessa grande solidão E quantas vezes eu falei E quantas vezes eu falei E quantas vezes eu falei E pra que você me iludisse assim Foram sonhos tão bonitos Eu sonhava Eu sonhava em seu colo Eu te abraçava E em uma noite sem cessar Meu grande amor Fala pra mim aonde está Fala pra mim qual a razão Dessa grande solidão Dessa grande solidão Dessa grande solidão Obrigado meu Deus Valeu galera Até a próxima Se Deus quiser, viu? Beleza, viu? Vamos tocar aqui mais um aqui E aí Três demais Essa galera conhece Vamos rochar Raul, viu? É show! Os braços de uma morena Quase morro pelo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O lampião acesa, o guarda-rubo sonado Titinho amassado debaixo de um batom O copo de sangue de uma viola na parede E uma rede convidando a balançar O cantinho da cama, a rádio, o homem e o valor Cheiro de amor, de perfume pelo ar Rua e cera O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira pela minha velha cela Ao lado do meu velho alcoó de caçador Que tentação! Minha morena me mexendo Feito abelha Lua malandrinha Feito a brechinha da beira Fotografando um cenário de amor E aí Treco demais! Os braços de uma morena Quase morro pelo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O lampião acesa, o guarda-rubo sonarado Petitinho amassado debaixo de um batom O copo de sangue de uma viola na parede E uma rede convidando a balançar O cantinho da cama, a rádio, o homem e o valor Cheiro de amor, de perfume pelo ar Rua e cera O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira pela minha velha cela Ao lado do meu velho alcoó de caçador Que tentação! Minha morena me mexendo Feito abelha Lua malandrinha Feito abelha Fotografando um cenário de amor Uma e cera O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira pela minha velha cela Ao lado do meu velho alcoó de caçador Que tentação! Minha morena me mexendo Feito abelha Lua malandrinha Feito abelha Fotografando um cenário de amor Tremou demais! Valeu! Até a próxima, se Deus quiser, viu? Obrigado de Anópolis Obrigado Brasil Valeu! Os abraços de Cleibe Clayson Tchau! 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 Tchau!